Tá com o Manjarim? Sim. Olha só, pessoal. Romário de Guanambi passou por uma situação com o Gugu de Contendas, que o Marcelo vai contar. Eu, ministro. Saúde de Fui daqui de Guanambi, eu, Negulau e Romarinho. Fomos pra um torneio lá no Planalto, um torneio de Ceará de Planalto. Aí chegamos lá, né? Aí eu tava fervendo o jogo com os Fortaleza. Eu tava fervendo o jogo com os Fortaleza, ganhando dinheiro lá. Aí tinha um barzinho de frente do ginásio. E tinha um senhor Romário dizendo que ia roubar os bode lá, ia atrás dos bode. Que ele não ia rogar com o cara forte, não, que ele ia atrás dos bode. Olha quem eram os bode. Aí eu tô lá jogando o meu joguinho de boa, quando pensa que não chega o Romário. Marcelo, me impeça 50, hein, velho? E todo mundo tá, o cara tá apostando numa bola ali e ninguém quer botar o dinheiro. Eu vou ganhar o dinheiro agora daquele cara. Me dá aí, Marcelo. Me dá aí, me dá aí. Eu falei, ô, Romário, vai lá. Vai lá, Romário, rouba o bode. Rouba o bode. Eu peguei, enfiei a mão no bolso. Quando tu vai lá, vai lá que eu tô gravando o jogo aqui, beleza? Vai lá, eu volto agora, peraí, peraí. Aí quando eu penso que não, eu volto ao Romário, desde aí. O que é, Romário? Peraí, 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 peraí. O que foi, Romário? A bola não pegou nem no outro lado. Agora eu vou falar pra vocês. Adivinha quem era o cara que tava apostando na bola? Quem é o Romário disse que era a bode, que ele ia roubar o dinheiro. Gugu de contendas, né? A porê desse tamanho, assim, batando na bola, tudo ao... Quanto tempo tem, Marcelo? Quantos anos? Aí, Romário, assim, lá e ele tá isso aí, ó. Ninguém tava botando o dinheiro, é porque era o homem. É por isso que ninguém tava botando o dinheiro. O Romário disse que ia roubar o dinheiro do homem. A bola não pegou nem no outro lado.